Vamos pro Vado do Aço, porque na cidade de Timóteo, uma mulher de 44 anos, ela foi presa. Segundo o boletim de ocorrência, o marido dela teria colocado em uma enrascada. É isso mesmo? Que enrascada é essa? E ela acabou detida. Vamos ver que enrascada. Que confusão é essa aí, Gisele? Termina de contar essa história pra mim aí. Nico, essa abordagem foi realizada logo depois que a polícia militar viu este veículo em atitude suspeita diante de assaltos praticados na localidade. A mulher estava conduzindo o veículo de 44 anos. Ela disse o seguinte, que havia ido até o local para entregar uma arma a um amigo a pedido do marido dela. Dentro desta bolsa tinha uma espingarda calibre 12 que estava municiada. Os policiais então tentaram localizar o carro em que a pessoa iria buscar a arma, mas nem este carro onde seria feita esta entrega e também nem este destinatário foram localizados pela polícia. A mulher recebeu a voz de prisão por posse ilegal de arma de fogo e foi conduzida à delegacia de polícia civil. Como não havia nada de errado, nada de ilícito com o automóvel, ele ficou no local da abordagem. Nico? Obrigado, Gisele, por sua informação.